É para estimular a compra de produtos de pequenos e médios produtores. Os recursos são de um convênio com o governo federal, assinado na sexta-feira, dia 9, pelo governador Ratinho Júnior, em cerimônia no Palácio Iguaçu, com a presença do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni e outras autoridades. O termo firmado com a União permite ao Paraná aderir pela primeira vez ao programa de aquisição de alimentos estadual. Estão disponíveis, apenas nesta modalidade, 7,3 milhões. O governo federal ficará encarregado de selecionar os agricultores, municípios e entidades filantrópicas que integrarão o projeto. O produtor venderá diretamente para as associações, com o pagamento sendo feito pelo governo federal. Assim, o Paraná terá mais de 23 milhões à disposição para impulsionar a compra de produtos de pequenos e médios produtores. Do termo aonde está o dinheiro que vem para a Conab, o dinheiro que vai para os municípios e o dinheiro que vai ser gerido pelo governo. E ele vai ser aplicado a partir desse momento daqui para frente. Então vai ter execução esse ano, início do ano que vem. Nós estamos trabalhando, inclusive, para o orçamento do ano que vem, para que o PA seja mais robusto. Já fazemos um trabalho com 25 mil agricultores da agricultura familiar. Então é o maior programa do Brasil hoje, do estado do Paraná. Essa parceria que está sendo feita hoje com o ministro Onix, com o Ministério da Cidadania, é uma ampliação desse programa que o governo federal está fazendo. São mais 4 mil agricultores de aproximadamente 110 cidades do estado que vão estar sendo contemplados. Cada produtor selecionado poderá receber até 6.500 reais por ano. Além disso, o convênio prevê 8 milhões por meio de ações da Companhia Nacional de Abastecimento, destinada para pequenas cooperativas locais, e mais de 7 milhões para o PAA municipal, quando os acordos são estabelecidos diretamente com as cidades. Dos 399 municípios do Paraná, 118 executam o PAA. O programa existe desde 2003.